Aqui é o canal Nois em Foz, aqui é o Leandro Tambeli, estou diretamente aqui do prédio da Saks mais exatamente na loja da marca Go Make vamos que vamos, essa linha de produto é top está aqui, produtos de alta cobertura, maquiagem, chegando agora no Brasil uma marca top com sombra, corretivo, base, tudo, tudo que vocês precisam vocês vão encontrar aqui nessa loja, tá bom? e ó, é uma loja top, fica no prédio da Saks, ó Go Make, ó, Go Make, não tem segredo e eles também tem uma linha muito grande de maquiagem recebemos uma excursão hoje de Fortaleza as meninas estão tudo aqui, ó, aqui as minhas queridas aqui de Fortaleza, ó estamos aqui fazendo as compras, ó, as meninas aqui para o canal Nois em Foz e eu estou aqui filmando para vocês, mostrando toda a loja da Go Make estão vendo? é uma loja grande, 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 ó, aqui é a nossa outra seguidora, ó já está aqui contente com os produtos de maquiagem e aqui é top, viu? vamos deixando, né, esse like, compartilhando o vídeo e vamos que vamos juntos aqui no Paraguai um cheiro a todo mundo, um beijo e venham todos para Go Make no prédio da Saks tchau